Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram convidados a um poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer! Vai começar outra corrida maluca! Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca! Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo! Aí estão eles se alinhando! Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito, em seguida roupos lenhadores e dentes de serra. Na posição seguinte o carro tanque do Sargento Bombarda, logo depois o carro da Quadrilha da Morte e a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha! Essa é a vela ficha hermosa, a boneca do volante. Atras dela os irmãos rogem seu carro de pedra, o cupê mal assombrado e o varão vermelho. E aí está o Tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu atento copiloso. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dique Vigarista e o seu ajudante Mutley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Tio Tomás Tio Tomás